Não importa se o homem está errado, se ele está errado, é sincero em seu coração, você está certo em sua crença, e está errado na agindo da maneira que está agindo. Eu prefiro estar no lugar dele, a estar no seu, isso mesmo, eu prefiro estar errado na minha doutrina e certo no coração, Deus respeitará mais isso, portanto se um homem está errado, o que importa? Ajuda-o, ele precisa de ajuda, ame-o, você não pode amar seu inimigo, tanto quanto ama aqueles que o amam, Você não é melhor do que os publicanos, isso mesmo, é isso que a igreja tem falhado em entender. Espero que você entenda esta noite, espero que veja do que estou falando, é de volta ao amor, amor redentor. Todas as outras coisas estão bem, mas temos de voltar a ter companheirismo uns com os outros. E as pessoas diziam que eu combato as organizações, não combato, Eu combato esse sistema aí dentro, que está rompendo a fraternidade. Sempre o fiz, e sempre o farei. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Legenda Adriana Zanotto